Eu saúdo e abraço a cada um dos participantes desse evento. Queridíssimos companheiros de mesa, primeiro o nosso parceiro aqui na realização desse evento, o Adir Damus, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, João Vicente, presidente do Instituto João Goulart, o Paulo Ramos, que representa aqui para nós a Assembleia Legislativa, Maurício Azedo, presidente da BI, essa rica menina pobre, tão rica em história e em solidariedade, mas tão destituída de equipamentos, de instalações tão pobres, exatamente pelo exercício permanente dessa solidariedade, como aqui nos foi emprestada hoje nesse evento, quando nós estamos aqui por custos reduzidíssimos. Mas então eu queria agradecer publicamente ao Maurício Azedo pela continuidade nessa solidariedade. Caríssimos companheiros, então, nós estamos aqui para dar início a essa jornada, a essa caminhada de lutas e de trabalho, no sentido de reescrever a história desse país no período indicado em nosso mandato de Comissão da Verdade, que é o de 1946 a 1988. Mas muito particularmente a partir do golpe de 1964 e para vocês militares até hoje, porque para vocês essa história de ditadura e de perseguições não passou. Vocês continuam a ser perseguidos e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, que nós vamos contar hoje, que nós vamos ouvi-los aqui. Reescrever essa história significa, do ponto de vista de uma Comissão da Verdade, como nós somos, não somente buscar o apoio de historiadores, de pesquisadores, de especialistas, de acervos documentais que fundamentam, que fundamentarão também o nosso trabalho, mas principalmente ouvir as vítimas, os sobreviventes, os familiares, dar voz nessa história que nós temos de contar a vocês. E contar essa história também não é somente contar essa história entre nós próprios. Nós precisamos transformar, e isso é que é importante também na Comissão da Verdade, transformar a produção dessa história numa grande campanha de mobilização, porque nós não podemos ignorar as lutas que vocês já vêm desenvolvendo, lutas imensas que resultaram em um conjunto de entidades que foram criadas, onde vocês têm contestado um conjunto de questões, têm lutado por seus direitos, têm trabalhado a questão da anistia sobre pontos de vista muito diversos. Mas nós não podemos esquecer que, apesar dessa luta e de tudo isso, essa história, essa indignação que vocês têm diante do que vem acontecendo com os militares perseguidos brasileiros, essa história ainda não é completamente conhecida por nossa sociedade e precisa ser. Essa história está muito confusa ainda na cabeça da sociedade. A sociedade precisa estar indignada com vocês, ao lado de vocês, para que vocês possam realmente obter essas vitórias pelas quais estão lutando. Eu quero dizer que a Comissão Nacional da Verdade, com todas as suas dificuldades, com todas as suas restrições, com todas as suas deficiências, representa uma oportunidade muito especial de dar sustentação e dar visibilidade a essas lutas. Diferentemente do que muitos dizem, nós temos uma mídia muito interessada em saber o que essa comissão tem a dizer. Portanto, vamos dar as mãos na apresentação de toda essa luta. Vamos transformar essa luta não somente em uma luta do Rio de Janeiro, lugar onde estamos fazendo a primeira audiência, ou da capital do Rio de Janeiro, mas temos que levá-la para Niterói, fazer também encontros em Niterói, em São Paulo, em Santos, em Recife, no Nordeste, em outras capitais do Nordeste. Enfim, onde vocês quiserem, no sentido realmente de dar grandeza a essa luta. Obrigada. Por favor, doutor Vadir da Mons. Bom dia a todos, meus prezados companheiros de mesa. É com muita honra e muito orgulho que eu componho essa mesa e faço parte dessa audiência pública. A doutora Rosa falava em reescrever a história e é exatamente essa uma das missões de uma comissão da verdade, reescrever a história. Porque nós sabemos que a ditadura, afora os seus atos brutos de arbítrio e repressão, ela também montou uma máquina publicitária de mentiras, de distorções, de inverdades. E a comissão da verdade, a concepção de uma comissão da verdade é exatamente o contrário. É disputar esse espaço de memória e esclarecer a sociedade sobre o que de fato se passou naqueles idos. Eu me lembro quando da instalação da Comissão Nacional criou-se uma polêmica estapafúrdia de dois lados. de que a comissão teria que investigar também, além dos perseguidores, deveria investigar os perseguidos. Além de investigar os torturadores, deveria investigar os torturados, aqueles que combateram a ditadura. Então, se eu entrar nessa lógica, eu vou dizer também que no âmbito, no nosso âmbito, Há duas verdades, sim. Há dois lados, sim. Há o lado daqueles que golpearam as instituições, que torturaram, que massacraram a ordem jurídica constitucional, que caçaram o mandato de um presidente da República legitimamente eleito. E há o outro lado, ao lado daqueles que resistiram, ao lado daqueles que ficaram ao lado da ordem constitucional, pagaram um preço muito caro por isso e pagam até hoje. Alguns pagaram com a própria vida. E outros continuam pagando porque continuam sendo perseguidos. A anistia dos militares, no seu âmbito, na sua convivência, vira um estigma. São tratados como desertores, são tratados como traidores. São exatamente o contrário. Os traidores foram aqueles que perpetraram o golpe. Então, é preciso que nos livros de história, que forjaram, que distorceram os fatos acontecidos a partir de 1964, criando imagens populares de generais ditadores que previam resultado de jogo, de futebol depois do jogo, e foram lá alçados à condição de heróis. E depois, quando alguma verdade começou a vir à tona, esses mesmos passaram a ser estigmatizados, e aliás, com toda a justiça, mas é preciso que a população brasileira saiba que existiram heróis, alguns deles aqui presentes, que resistiram, heróis que lutaram bravamente, que honraram a farda, que honraram a pátria e que honraram a nação. Então, é essa história que as comissões da verdade, a comissão nacional, as comissões estaduais, pretendem contar a partir de agora, para que o povo brasileiro saiba que tem os seus heróis, e tem a quem aplaudir por seus feitos, por sua resistência e por sua bravura. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Bom dia, companheiros da mesa, bom dia, companheiras e companheiras, eu devo uma explicação para o meu atraso, porque eu pensava que a sessão, na verdade, a ABI teria uma participação de assistente da sessão, da audiência, e não integraria a mesa, como acabou acontecendo, para a honra da nossa casa. A ABI tem uma preocupação muito grande com essa questão que a doutora Rosa Cardoso e o doutor Wadir Damus expuseram aqui, que é a busca da verdade sobre os crimes cometidos pela ditadura. Ainda no relatório da diretoria do exercício legal, o exercício interno de 2012, 2013, a ABI chamou a atenção para um aspecto importante dessa sua atuação na busca da verdade, que é o conjunto de matérias que, de uma forma continuada, o jornal da ABI tem publicado acerca das violências e dos crimes da ditadura militar. Salve o companheiro Eduardo Schuai, grande lutador durante o governo de João Goulart e depois na resistência à ditadura militar, que acaba de tomar assento na primeira fila. Então, dizemos nós que a ABI tem um importante elenco de informações a esse respeito, reunidas no seu jornal da ABI, no jornal da ABI, e esse material está à disposição da Comissão Nacional da Verdade, para que, através da consulta sistemática e minuciosa das coleções do jornal da ABI, seja possível levantar uma série de questões que realmente perturbam a nossa consciência. Ainda na edição correspondente ao mês de março de 2013, o jornal da ABI publicou um depoimento impressionante da senhora Eusita Santa Cruz, que é pai de um jovem que foi sequestrado em 1º de março de 1974, o Fernando Santa Cruz, que vivia em São Paulo e veio passar o carnaval no Rio de Janeiro e encontrou com um amigo que tinha participação nos movimentos de resistência, foi preso e nunca mais se teve notícia dele. Dona Eusita, há 39 anos, buscava informação sobre o paradeiro de seu filho e só agora, recentemente, houve uma indicação de que ele foi realmente sequestrado e assassinado pela ditadura militar. A ABI vai prosseguir nesse trabalho e se orgulha de poder oferecer a Comissão Nacional da Verdade, os subsídios muito ricos e muito densos de uma categoria profissional que foi seriamente atingida e golpeada pela ditadura militar, que foram os jornalistas profissionais que constituem, ao lado dos militares, o segmento da população brasileira mais perseguido pela ditadura militar. Nós damos boas-vindas aos companheiros que vão prestar depoimento nesta sessão, nesta audiência pública da Comissão Nacional da Verdade e continuamos na luta em busca da verdade e daquilo que é fundamental para a vitalidade da memória, que é a justiça até hoje sonegada a grande parte do povo brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Paulo Ramos, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Maurício Azeda, o Adi Damus, Rosa Cardoso, João Vicente. Já cumprimentando, vendo nos jornais, a busca da verdade a respeito do possível assassinato do presidente João Goulart. Já é um passo importante na conclusão das investigações. Já aproveito a sua presença aqui para manifestar a minha alegria íntima por ver esse caminho agora ser seguido. Cumprimentar a todos com muitos e muitas dos presentes. Temos convivido ao longo de todos esses últimos anos. E a mim, especialmente, sempre causou uma certa agonia a expressão ditadura militar. Porque foram muitos os militares perseguidos pela ditadura. Aliás, o contingente maior de perseguidos pela ditadura está no meio militar. Mas ditadura militar incorporava também aqueles que resistiram ao golpe. e quando tomei conhecimento de que a Comissão Nacional da Verdade tinha aberto, vou usar a expressão, uma agenda específica para restabelecer a verdade em relação àqueles que são os verdadeiros heróis da pátria. ouvir, assistir atentamente, as recomendações do pai, do juiz Bento Moreira Lima para o seu filho, Rui Moreira Lima, dizendo, um soldado não conspira contra as instituições democráticas do seu país. E nós passamos um período em que não apenas os que conspiraram, mas que consumaram os atos contra as próprias liberdades democráticas, eles sendo apresentados como os heróis da pátria. Eles não são heróis, eles são os vendilhões da pátria e os traidores do povo. Mas, conseguiram, e ainda, e ainda é uma verdade estabelecida, principalmente no seio das forças armadas. Ainda não houve, e a Comissão da Verdade começa a dar essa contribuição para que, no próprio seio das forças armadas, especialmente a juventude militar, possa, ao contrário, ao invés de manifestar apoio à ditadura, ao golpe de 64, possa, ao contrário, começar a repudiar o que aconteceu no nosso país. Então, os militares foram perseguidos, foram caçados, foram banidos, foram exilados, foram torturados, foram mortos. Eu peguei a relação de todos aqueles que foram vítimas dos atos institucionais. Praticamente a metade são militares. Então, eu venho aqui com a certeza de que a Comissão Nacional da Verdade abre esse espaço para não apenas o restabelecimento da verdade histórica do nosso país, mas para o restabelecimento da verdadeira dignidade do militar. E aqueles que estão aqui, que vão prestar depoimentos, outros prestarão, mas estão aqui exatamente, não para uma espécie de desabafo, mas para uma contribuição para que amanhã não possamos falar mais e nunca mais em ditadura militar em homenagem ao papel que cabe às nossas forças armadas, na afirmação da nossa soberania e no patrocínio das verdadeiras liberdades democráticas. Então, parabéns, Rosa. Parabéns, Adi. Parabéns àqueles que vão colaborar, àqueles que estão participando, porque seguramente a verdade há de prevalecer e brevemente teremos um outro encontro, um encontro com a afirmação da verdadeira democracia no nosso país, a partir da verdade. Parabéns, Adi. Obrigada, deputado. João Vicente Goulart, por favor. Qual a palavra? Companheiros militares... Alô? 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 Rosa Cardoso, da Comissão da Verdade. Estava olhando o belo depoimento do nosso brigadeiro Moreira Lima, mas quanto em nome de quantas outras pessoas fala o nosso brigadeiro? Quando falamos em heróis, que o Paulo Ramos falou, quantos heróis anônimos nós temos no seio da resistência? Quantos heróis anônimos nós temos no seio das forças armadas que lutaram por esse país e que lutaram e resistiram contra a implantação do golpe de Estado em nosso país? Quantos serão? Dizem, e esse número eu não tenho claro ainda, mas que para instalar a ditadura em nosso país, mais de 3 mil militares foram caçados e perseguidos, Paulo Ramos. Então, quantos? Sete mil militares. Sete mil militares foram perseguidos para que os outros militares conseguissem instalar a ditadura que nos trouxe tanto tempo de ódio do manto que pesou sobre a sociedade brasileira, perseguições de morte, enfim, daquilo que foi essa terrível noite. Esses heróis estão espalhados aqui entre nós, estão espalhados na memória do nosso povo, mas nós temos que resgatá-la. Nós temos que resgatá-la e a Comissão da Verdade, eu acho que está dando um grande passo, Rosa, como deu também na investigação do presidente João Goulart, que estava parada há tanto tempo aí nos escaninhos da justiça brasileira. Há seis anos, meu caro Ovaldi, nós estávamos tentando que esse inquérito andasse na procuradoria, na procuradoria, no Ministério Público lá do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, são esses heróis anônimos que nós temos que resgatar. São esses heróis anônimos que nós, através hoje também da Comissão da Verdade, temos que lutar para que eles obtenham também, após 25 anos, porque nós vivemos 25 anos já de estabilidade democrática e essas pessoas ainda não conseguiram reaver os seus direitos, não conseguiram reaver as suas patentes e nem sequer serem reconhecidos pela sua bravura e pelo seu heroísmo em nosso país. Está na hora de nós termos de volta essa memória e, como disse nosso querido Waldir, que esta memória tem que ser implantada no país de forma que as novas gerações possam ter esse conhecimento. Eu deixo o apelo, eu sei que essa Comissão da Verdade, no seu relatório final, haverá de trazer uma recomendação para que nós vamos rever essa lei de anistia. O Brasil não pode mais conviver com uma lei de anistia retrógrada que nós vivemos. O Brasil não pode ter uma lei de anistia que olhe a prescrição dos crimes de tortura e de lesa humanidade como um crime comum praticado por qualquer agente do Estado. Nós temos que rever, nós temos que rever que o Brasil assinou tratados internacionais de direitos humanos, é signatário de tratados e não pode tratar os nossos heróis anônimos como se fossem depois de 25 anos de governo democrático, nós ainda estamos pecando como talvez um dos últimos países a tentar rever a lei de anistia para que estas coisas, a história, as lutas, não sejam mais colocadas embaixo do tapete como um manto de esquecimento daqueles que lutaram pelo Brasil e pela liberdade de nossa pátria. Eu deixo a todos vocês o meu abraço e a disposição de que essa nossa luta de militares, de civis e de todos aqueles que lutaram pela redemocratização desse país, tenhamos as mesmas condições de ver esse país passado a limpo e que as nossas cicatrizes possam ser fechadas. Eu acho que para nós caminharmos novamente, como disse o Paulo Ramos, para uma sociedade mais livre, estabilizar a nossa democracia por vez e rever a nossa história, nós temos que, Paulo Ramos, concordo contigo, reescrever essa história para os civis, para as novas gerações e para os novos militares. Esse país é dos brasileiros e existem militares nacionalistas que lutaram e terão, sem dúvida, reconhecido o seu direito. Muito obrigado.